Fala meu povo, nessas andanças por nossas vizinhanças, vim parar aqui, a 150 km de Fortaleza, em Aracati, para conhecer um pouco mais dessa terra de cultura viva, de boas histórias e de gente arretada. Aracati fica no litoral leste do Ceará e é o terceiro destino mais procurado por turistas aqui no nosso estado, graças à famosa praia de canoa quebrada, inegavelmente charmosa e de noite, muito animada. Mas hoje nós queremos mostrar um outro lado de Aracati, com histórias que só quem é dessa terra conhece. Foi aqui que nasceu o grande jangadeiro e abolicionista Chico da Matilde, o famoso Dragão do Mar. Além dele, um grande pianista, Jacques Klein, e o romancista Adolfo Caminha. Aqui em Aracati, todo mundo é um pouco artista. Tem grupos e movimentos culturais para todo gosto. Tem teatro, tem música, tem dança, tem artesanato, tem artes plásticas, enfim, é um lugar que respira arte e cultura. Aqui, na Rua Grande, centro histórico da cidade, estão seus casarões com ricos detalhes de arquitetura que contam um pouco da história do século XVIII, XIX e XX. Entre o colorido das fachadas fica a casa Ponciano, que todo bom aracatiense conhece pelo mais famoso suco de tamarindo. Oi, Fernando! Bom dia, meu irmão! Tudo bom? Estou dando uma volta por Aracati, conhecendo a história. Estou sabendo que aqui a gente acha o suco de tamarindo mais famoso da cidade. Tradicional, tradicional. Fórmula secreta. Fórmula secreta. E eu quero prova. É bom. Muito diferente? Muito bom, né? Diferença, né? Só não vou conseguir sair daqui com a receita. É secreta. É secreta do tempo do meu avô. Uma tradição de família. Desde 1950 que tem esse suco de tamarindo aqui. É uma atração. E como foi que ganhou essa fama, assim? Tem uma história por trás de tudo isso. Porque esse suco aqui, você vai notar que é um suco diferenciado. Você tomou um suco tamarindo no outro canto, não tem sabor. Então, Sr. Fernando, muito obrigado. E como aqui ainda é a moda antiga, já que a palavra do caba tem valor aqui, vou deixar esse suco na minha caderneta de estiado aí. Caderneta. Mais uma caderneta. Mais uma. Mais uma. Abri meu crédito. Muito obrigado. Muito obrigado. E agora, atravessando a rua aqui, eu chego num lugar muito especial para Aracati também. O ateliê do mestre Hélio Santos, que é um dos grandes artistas clássicos daqui e também um dos maiores bonequeiros do estado do Ceará. Vamos lá, Pitaboneco. Oi, Hélio Santos. Bom dia. Tudo bem, irmão? Bom dia. Acabei de tomar o suco de tamarindo mais famoso da cidade e agora conheci o bonequeiro mais famoso da cidade. Quero botar um papo aqui com o senhor para conhecer a história desse lugar, a história dos bonecos, como surgiu, quando é que sai no carnaval, enfim, vamos conversar. Então, a gente já está aqui no ateliê do mestre Hélio Santos, que é um lugar que respira cultura. E a gente está tentando descobrir como é que surge essa ideia dos bonecos no carnaval, enfim. Descobri que há muito tempo atrás, primeiro teve aí teatro de bonecos, você já encenou aí peças famosas como Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho, A Paixão de Cristo com mais de 40 bonecos. Então, eu quero entender, seu Hélio, como é que foi esse processo de transição da Paixão de Cristo até chegar no carnaval de Aracate. Foi eu que, um grupo de pessoas, dos amigos da gente, castistas, e eles disseram, rapaz, se a gente fizesse uns bonecos grandes, talvez chamassem a atenção para o teatro de bonecos. Nada, pelo contrário. Tirou a atenção deles, a atenção foi toda para os bonecos gigantes. Sim. Eu estou vendo aqui que tem muita coisa, a gente está sentado aqui nos baús que tem boneco aqui dentro, mas até hoje aí tem uma conta aí de quantos bonecos já foram feitos. Acho que o bloco bem é uns 200, Chape. Mais de 200? Mais de 200. E para o carnaval o bloco sai com quantos bonecos? Com 30. Aí a pessoa pensa, vocês fizeram por causa dos de Fortaleza? Não. Vocês fizeram por causa dos bonecos de Recife? Não. Ninguém pensou em nada disso, a gente pensou em aparecer. Sim. Porque a gente fazia teatro de bonecos, que era o que mais interessava a mim. Então, meu povo, eu estou aqui agora saindo do ateliê de seu Hélio Santos e vou lá no Beco do Museu para conhecer um pouquinho mais sobre essa história aí de uma lenda da rua que se fecha à meia-noite. Será? Só Deus para mim. Vamos descobrir, né? Fala, meu povo. Já cheguei aqui em um lugar muito especial de Aracati, o Beco do Museu. E eu vou conversar um pouquinho sobre esse lugar, sobre uma lenda que envolve aqui uma história muito bacana com o Alexandre. O Alexandre é poeta, publicitário e blogueiro. Eu sou só poeta, então está 3 a 1 para ele. E, Alexandre, me conta aí como é que surgiu essa história aí dessa lenda do Beco e da rua que se fecha à meia-noite. Então, Braulio, esse beco é um beco muito tradicional aqui. Primeiro que ele fica ao lado do Museu de Aguaribano, né? Que é esse, Braulio. Exatamente. Então, é um espaço importante na cidade. E, sim, existe uma lenda, né? Aracati é uma cidade, uma terra cheia de lendas. E a lenda do Beco do Museu é que essas duas casas que unem o beco pertenciam a duas famílias que eram inimigas. As famílias não se falavam, eram intrigadas. É meio que um Romeu e Julieta à Aracati, né? E aí, diz a lenda que a moça da família dessa casa ao lado se apaixonou pelo rapaz da outra família. E, obviamente, o amor era algo proibido. A moça, muito esperta, muito astuta, sabendo que o pai não ia permitir o romance, conseguiu convencer o pai, dizendo que o beco à meia-noite se fechava. A solução que o pai encontrou foi colocar esse ferro no meio do beco. É aquela barra de ferro que a gente está fazendo. unindo as duas casas e que, na verdade, se via apenas de ponto de encontro entre um e outro à meia-noite. Ah, que legal. E graças a Deus que a gente está gravando aqui, não é meia-noite, é meio-dia. É verdade. E meio-dia, quando eu olho pro relógio, que dá meio-dinha, bateu uma fome. Então, o que é que tem de bom pra gente comer aqui por pé? Bom, como já é meio-dia, você deve estar com uma fome de cão. Vamos aqui dar uma passadinha, um sanduíche de cão? Bora, poeta. Vamos lá. Chicão, quero te apresentar um amigo meu hoje. Baralho e o Bessa está aqui. Tudo bom, meu irmão? Prazer, irmão. Tudo de bom. Ele está dando uma volta por Aracadi, conhecendo os bons vizinhos daqui. E a gente conversou agora aqui no beco. Eu disse que estava com fome, já era meio-dia. Ele disse, sabe qual eu vou levar você para comer o melhor sanduíche da cidade? Cheguei aqui. A melhor parada é aqui. Chico, meu irmão, o Alexandre estava me falando aqui de como se tornou tradicional. Aqui é um lugar que vem passando de vô para neto. Enfim. E aí eu quero entender qual é o segredo, rapaz. Eu já provei aqui. Você vai explicando que eu vou comendo, que eu vou usar só o ouvido para escutar aqui, viu? O segredo aqui é fazer as coisas com amor. A gente faz o que gosta, não tem pretensão de berricar com isso. A gente faz por amor. A simplicidade, ela toca o coração e agora eu já vi que toca o bucho também. Exatamente. Muito bom, muito bom. Conhecer você e essa simpatia. É, a gente vê aqui que o povo lhe quer bem. Quando o povo quer bem a gente, é sinal que tudo está dando certo, que a gente faz a coisa certa. Muito obrigado. Então, eu que agradeço. Agradeço a Alexandre aqui também. E vamos continuar. Vamos. Vamos dar uma voltinha. Está quente. Bora bater perna em Aracate. Vamos. Tchau, Chimão. Tchau, meu irmão. Obrigado. Fala, meu povo. Depois de um dia todo batendo perna em Aracate, conhecendo muita coisa, mergulhando e bebendo de tanta cultura, eu vou me encontrar aqui agora na padaria do Bom Vizinho, com esse cabra arretado, escritor, um papo de escritor para escritor, apaixonado por sua terra, Antero, que lançou dois livros e esse livro tem muita coisa de Aracate. O primeiro, eu já adorei o título. Assim Me Contaram. Assim Me Contaram. Então, eu quero que o senhor também me conte aqui. Você já disse que chame de você, eu estou chamando de senhor. Eu adorei a ideia do livro e me conte alguma coisa do Assim Me Contaram. Eu consegui juntar, reunir todas as histórias engraçadas da política e do cotidiano do Aracate. Porque o Aracate é uma cidade, você sabe, tem muitas histórias, tem muitas coisas engraçadas, terra dos apelidos, quase todo mundo tem apelidos. Então, eu aproveitei para deixar registrado essas histórias engraçadas do cotidiano político, da vida de algumas pessoas, algum fato interessante. Então, esse livro, Assim Me Contaram, realmente fala sobre a nossa terra. Como você também, de alto santo, tem a inspiração na sua terra, eu também sou, a minha inspiração é a minha vila, é a minha aldeia. Ali é onde eu me sei, eu conto a história da minha aldeia, do povo da minha cidade, os costumes, as brincadeiras, o cotidiano e também os fatos políticos. Então, essas histórias eu escutava nas calçadas. O Aracate era pródigo, né, porque depois de sete, seis horas da noite, todas as famílias ficavam botar aquelas cadeiras na calçada. E conversavam sobre a vida alheia, sobre os assuntos que aconteciam na cidade, aquela história toda. E terminavam com as histórias da assombração. E eu ficava com aquilo ouvindo. O café chegou e a gente estava falando da importância de Aracate, enfim, na história política, cultural, do nosso estado. É verdade. E tem um fato que a gente estava conversando aqui agora que eu acho que tem que ser relatado. É, houve uma república do Equador que aqui no Ceará foi, o Tristão Gonçalves foi o nosso grande herói, né, que era transformar o Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Alagoas, se eu não me engano, numa república. Isso em pleno império, né. E o Aracate era uma cidade que aderiu ao imperialismo, era conservadora e tal, tal. E era muito importante na época. Então, o Aracate foi a sede do governo da República do Equador durante quatro dias. E de lá o Tristão Gonçalves sai com o que restou do seu exército, né, e vem encontrar a morte na antiga cidade de Jaguaribara. Se eu não me engano, o local era Santa Rosa. E ali acabou o sonho da República do Equador. Mas Aracate, como você bem falou, está muito bem representado na música, como Jacques Clem. O Jacques Clem tinha uma coisa muito interessante, Braulio. E em toda a parte do mundo onde ele ia tocar, ele botava uma placa, Jacques Clem do Aracate. E isso me emociona porque é raiz, é uma pessoa que tem um amor pela sua terra. Outra grande figura que a gente, na literatura, é o Adolfo Caminha, que levantou, inclusive, uma tese que hoje se comenta muito LGBT, aquela história toda, com o livro Bom Criolo, né. Que foi uma coisa super moderna, atrevido para a época. A frente do seu tempo. A muito a frente do seu tempo, né. E também é pouco divulgado porque morreu muito cedo. Tem muitos mais, tem o nosso Dragão do Mar, que tem uma importância muito grande na libertação dos escravos. Mas, na verdade, Aracate tem essas figuras emblemáticas na história do Ceará, como outras cidades do Ceará também tem. Claro. Eu acho que é um terreno fértil e a terra, quando é fértil, não para de brotar. Eu acho que cabe ao nosso povo entender a sua história, valorizar e sair garimpando. É verdade. Tenho certeza que eu vou continuar aqui, esse passeio por Aracate. Eu adorei essa conversa e se eu rodar aqui, eu vou achar mais gente talentosa para a gente mostrar para esse mundo. Valeu. Muito obrigado. Estou muito feliz. Também. O cheiro na família toda e vamos bater perna em Aracate. Valeu. Apareça mesmo. Apareça. Tá bom. Então vamos passear. Achei um mar de cultura nas ruas desse lugar que deu de presente ao mundo o grande dragão do mar. Artistas por toda parte, sufando ondas de arte com pranchas feitas de luz, naveguei pela história de luta, coragem e glória, de um povo que nos seduz. Caminhei na rua grande, pisei em cada calçada, depois dei um bom mergulho lá em canoa quebrada. Comi, bebi e aprovei. Fiz amigos, conversei com o povo bom daqui. Sou o caboclo do sertão que refresca o coração no vento do Aracate.